Dormir bem é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. E nesses dias, Camila, que muitas pessoas estão em casa, tiram o cochilinho durante o dia, não têm dormido bem à noite. Vamos conversar então com o Guilherme Machado, tem especialista lá com ele. Gui, boa tarde! Já começo fazendo uma pergunta. As pessoas que estão em casa, cochilam durante o dia. Podem prejudicar o sono à noite, perder a qualidade desse sono? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Isso mesmo, muita coisa mudou na nossa rotina nesse período de combate a essa pandemia, inclusive a nossa saúde do sono, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para quem está ainda com a rotina um pouco bagunçada, para quem está trabalhando em casa ou trabalhando em horários alternativos. Já vou passar, Luara, a sua pergunta para o Dr. Marcelo, nosso convidado hoje aqui na Central da Esperança. Doutor, começo com a pergunta da Luara. Muita gente está ficando em casa, às vezes está dormindo à tarde, dormindo durante o dia. Isso é um fator que pode desregular o nosso sono e nos prejudicar à saúde do nosso sono? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Luara. Camila. Então, com certeza. Acho que o medo e a incerteza do que está acontecendo com relação a essa epidemia fez com que a gente alterasse toda a nossa rotina que nós tínhamos previamente. Acho que o primeiro ponto é, novamente, nós termos essa rotina, então um horário para nós acordarmos, horário para nós irmos dormir e preparar todo aquele ambiente para você pegar novamente no sono. Então, preparar o teu quarto, evitar de ficar no celular, computador, televisão, uma exposição luminosa muito intensa, porque a luz vai reduzir a produção de melatonina, que é um dos hormônios precursores do sono. Então, acho que isso, ter uma rotina é um fator importante, ter uma alimentação saudável, principalmente à noite, evitando de comer alimentos, que é um dia difícil de digestão à noite, alimentos que tenham muito estimulantes, como cafeína, então café, chá preto, chá mate, chá verde, sempre evitar ou tomar isso seis horas antes do horário de dormir. E uma outra coisa importante, acho que é a atividade física, principalmente no período da manhã, na luz do sol, porque o sol, no período da manhã, ajuda a regular o nosso ciclo circadiano e vai regular o nosso relógio biológico, para que a gente fique também mais cansado à noite, por conta da atividade física, e consiga pegar melhor no sono. E doutor, como que é na rotina com os pacientes agora, nesse período? O senhor tem reparado também essa mudança de comportamento? Tem mais gente procurando essa especialidade para falar dessa dificuldade de dormir nesse período? Com certeza, acho que o número de pacientes com insônia aumentou, justamente por conta dessa ansiedade que está gerando, né? Então, acho que seguindo passos da higiene e do sono, a gente conseguir regular a nossa rotina, tanto durante o dia, à noite, isso vai ajudar a todo mundo a ter uma melhor qualidade de sono. E doutor, além disso, tem pessoas que, às vezes, já carregam um problema crônico em relação ao sono, né? O senhor já deu algumas dicas que eu acho que valem para todo mundo, mas e para essas pessoas que, normalmente, já têm dificuldade, e que agora, nesse período, por conta dessa ansiedade, do estresse que esse momento proporciona, acabam ficando com mais insônia, passando mais horas acordados, o que essas pessoas devem fazer? Então, quem tem insônia e já sabe como que é, né? Porque a pessoa deita na cama e vem aquele turbilhão de pensamentos, então, a primeira coisa, já faz a higiene do sono, e se mesmo a higiene do sono não estiver dando certo, é tentar procurar um auxílio, tanto da parte psicológica, ou mesmo um auxílio médico, que vai ajudar a pessoa a trilhar o melhor caminho aí para ela conseguir dormir melhor. Porque não dormir bem também reduz a nossa imunidade e faz com que a gente fique um pouco mais suscetível a pegar qualquer tipo de doença, né? Então, sono também é a qualidade de vida. Doutor, eu tenho criança em casa, acho que é o caso de muita gente, nesse momento, que está com criança passando mais tempo dentro de casa e acaba também se tornando uma dificuldade, né? Com as crianças, a recomendação é a mesma? Fazer essa higiene do sono, diminuir o tempo nas telas no período da noite para dormir mais cedo? Sim, com certeza, acho que a criança tende a ficar muito tempo na televisão, celular ultimamente, então ter essa rotina de sono é importante, fazer com que a criança gaste bastante energia também durante o dia, para que chegue naquele horário que ela já está acostumada a dormir, também ajude, e evitar de tirar muitos cochilos durante o dia também, né? Então, realmente tudo isso vai ajudar. Doutor, a gente tem uma pergunta de um telespectador agora, que as meninas vão passar para a gente, vamos saber qual é essa pergunta, a gente já tira essa dúvida no ar. Gui, a pergunta é da Lara Almeida, ela é de Itabira, Pernambuco, e fala que está grávida, o primeiro trimestre de gravidez, e quer saber como lidar com esse sono intenso durante o dia e a insônia no período da noite. Doutor, mais um caso específico. A pergunta que chegou da telespectadora para a gente, ela está grávida, está no primeiro trimestre, e ela perguntou como lidar com o que ela está sentindo, que é um sono intenso durante o dia, mas uma insônia durante a noite, que é algo que a gente já ouve de relatos de grávidas em outros períodos, mas que nesse momento também deve estar sendo agravado por todo esse clima. O que as gestantes podem fazer nesse período? Acho que a gestação, com certeza, principalmente no começo, ela causa essa hipersonolência mesmo, mas acredito que manter os mesmos passos e evitando de tirar cochilos muito longos durante o dia vai te ajudar a dormir melhor. Então, assim, tente não tirar cochilos maiores do que 15, 20 minutos durante o dia, coloque um horário, estipule um horário para você levantar depois, que isso vai te ajudar à noite a conseguir dormir melhor. Doutor, a gente agradece a sua participação na Central da Esperança. Muito obrigado. Obrigado a vocês.